14 pessoas são indiciadas por invasões no Morro do Mendanha. O Guilherme Alves tem as informações aqui na tela. O doutor Luziano, que é o delegado estadual do meio ambiente, está comigo porque são pelo menos 14 indiciamentos. Delegado, de que forma essas ocupações estavam acontecendo? Fizemos as investigações, construções, moradias até no topo do morro, nas encostas, com desmatamento, corte de árvores, corte de solo, que isso é extremamente sério, rigoroso, quando se faz corte, faz-se aterramento, construções, aí pode vir o quê? Haver um deslizamento de terra e aí que aquilo que acontece sempre, verdadeiras tragédias, meio ambiente, precisa de ser realmente protegido pelo poder público, mas também pela comunidade. É uma área de preservação permanente, essas ocupações estão nessa área. Como que a delegacia estadual do meio ambiente chegou até essas denúncias e depois identificou essas ocupações? Isso é algo antigo. Agora é preciso acabar com aquilo que se fala de missão, tolerância. Tem um momento que precisa ser rigoroso, decidido. Então, o que a Polícia Civil está mostrando agora, que essas construções é o local de relevante valor ecológico, que tem uma função única de proteção ao meio ambiente, proteção ao povo goiano de toda forma ali, seria o topo de morro, local de recarga de lençol freado, rico em fauna e flora, uma paisagem única. De repente, aqui se transforma tudo e podemos, nesse momento, fazer no presente essas ações preventivas para se evitar danos maiores no futuro. Delegado, o que acontece a partir de agora? Quais são os procedimentos? Olha, nós indiciamos essas pessoas pelo artigo 48 e 64 da Lei de Crimes Ambientais. Muita gente fala aí, a pena do artigo 48, que é impedir ou dificultar a regeneração natural, é pequena, mas não prescreve. É um crime permanente. Então, pessoas que moram em topos de morro, em encostas, às margens dos cursos d'águas, áreas brejosas, veridas, estão incidindo nesse crime. Eu espero, acima de tudo, que agora, com audiências aí de transação, Ministério Público, Poder Judiciário, possa buscar as melhores soluções e que possa, acima de tudo, deixar aquela área protegida. É complicado que o sonho de todo brasileiro é ter uma casa, né? Mas não pode, gente, invadir. Já esse aí pertence à União, ao Estado, ou a alguma pessoa. Tem que ter esse entendimento também, né? Faça uma inscrição para uma moradia popular, tenha fé, paciência, mas isso aqui é perigosíssimo, um desmoronamento, alguma coisa ruim acontecer com a família, né? Então, que tudo se resolva da melhor forma.